O que é a chuva? O que é a chuva? O que é a chuva? Eu sei que eu vou te dar o que você sempre mereceu Não foi fácil ficar sem você Mas espero que volte Vai ser pra valer Não me atende Não surpreende Mas quando me quer nunca demora Esquece de tudo Faz de mim teu O que eu faço de ti O meu Porque o que eu sinto é mais forte do que eu Esquece de tudo Faz de mim teu O que eu faço de ti O meu Me leve com você Que eu vou te dar o que sempre mereceu O que eu faço de ti O que eu faço de ti O que eu faço de ti É um... Tchau Tchau Tchau